O PT fazer uma lei que registrar a empregada doméstica em carteira, jornada de trabalho, direito de férias, descanso semanal? Foi o único parlamentar que votou nos dois turnos contra todos os direitos trabalhistas e empregadas domésticas. Você acha que eles aceitaram com muita tranquilidade o fato da gente fazer com que as pessoas pobres da periferia chegassem a fazer universidade? Só tem uma utilidade pobre no nosso país aqui. Votar. Tito eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Que filho de empregada doméstica virasse médico, virasse engenheiro, virasse diplomata, virasse advogado. Você quer vender uma carro assim de cachorro quente na praça? Você não tem que ter isso tudo pra isso. Quando nós criamos o ProUni e o Fies, a gente permitiu que nós saímos de 3 milhões e meio de estudantes da universidade pra 8 milhões e meio, cara. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bens nem serviços, não produz nada. Agora você imagina a gente colocar os pobres pra ir pro aeroporto de Congonhas viajar de avião. Todo mundo indo pra Disneyland, empregado doméstico pra Disneyland, numa festa danada. Mas peraí. Nós fizemos a maior política de inclusão social que esse país já conheceu desde que foi descoberto.